Calçadas tomadas por lixo estão dando muita dor de cabeça aos moradores da Vila Virgínia. Uma dessas situações, situação das mais graves, ocorre na rua Abílio Sampaio. Então vamos pra lá, ao vivo, onde o Erlon Cesar mostra essa calçada pra nós. O Erlon é mais um problema urbano aqui em Ribeirão, né? Uma boa tarde pra você. Exatamente, André. Mais um exemplo de problema urbano aqui em Ribeirão Preto. Uma boa tarde pra você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Como vocês podem ver, essa calçada aqui na Vila Virgínia está tomada por lixo. São troncos, restos de galho, restos de poda, materiais de construção, lixo doméstico, uma infinidade de sujeira que foi descartada por aqui. Temos ali na frente também marcas de incêndio, de onde o pessoal colocou fogo, como uma solução provisória aí pra esse amontoado de lixo. Parece brincadeira, mas caminhar aqui nessa calçada da Vila Virgínia se transformou em um desafio diário pros moradores aqui do bairro, pra quem passa pelo local. A situação piora porque aqui também temos um ponto de ônibus. Ao meu lado tá a Juliana, que passa por aqui todo dia. Juliana, esperar ônibus no meio do lixo é difícil. Boa tarde. Boa tarde. É muito complicado, né? Porque a gente tem que ficar ali, às vezes fica sozinho, às vezes à noite. Não só o problema do lixo, mas também usuários de droga que estão sempre entrando aqui. Então o medo também é maior por conta disso. Esse ambiente também é propício pra ter animal peçonhento? Sim, também pra animal peçonhento. Pelo tanto de lixo que tem, pelo lixo que as pessoas acabam deixando aqui, né? Então falta uma conscientização também do próprio povo? Sim, falta conscientização, bastante. Tá certo, Juliana. Obrigado pela sua participação. Dona Maria, o que a senhora pensa sobre todo esse lixo aqui na calçada? Uma boa tarde. Boa tarde. Eu acho muito difícil, né? Porque o pessoal acha que tem que ter consciência de que não pode jogar lixo na rua, né? E troco de árvore, essas coisas assim. Porque acaba atraindo animais que podem fazer mal pra pessoa e tal. E sem contar que o pessoal aproveita disso pra também abandonar animais, né? Deixar animal abandonado aqui. Usuários de droga que fazem aqui o ponto de uso. E é difícil pra quem tem que passar, principalmente a noite, estudante, pessoas que vão no mercado, que vêm na academia, acaba passando por aqui e correndo perigo, né? Então é muito difícil essa situação. O pessoal acha que tem que cuidar mais do que é seu, porque é nossa, né? A cidade, o pessoal tem que cuidar do que é nosso. A prefeitura tem que olhar aqui pelo bairro? A prefeitura tem que olhar. A gente não vê eles olhando, não vê fiscalizando. Mas tem que fiscalizar e tem que multar, se for possível, a pessoa que joga lixo, né? Porque eu acho isso um absurdo, realmente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Então, como nós pudemos ver, é muita sujeira realmente aqui nessa calçada. Já foi praticamente tomada por esse amontoado de sujeira. Até mesmo um sofá descartado por aqui. Nós entramos em contato com a prefeitura pra uma resposta, mas eles não nos responderam até o fechamento dessa edição. Mas nós vamos continuar cobrando. Eu volto aí com você, André Costa. O Erlon César que mostrou aí junto hoje com a Juliana, também com a Dona Maria, a revolta dos moradores da Vila Virgínia com essa calçada tomada por lixo. Obrigado, Erlon.